Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Salve pra mim, Miguel Dezula. Miguel Dezula, um abraço, um beijo para você. O Wallace também. Caralho, aí. O Didi, faz a live aí, vai embora nessa porra. Não, é por quê? É por quê? O Cavaco pode morar com você? Não. Porra, admirada. Caralho, filha da puta. Salve aí, Fluss. Eu não sei falar o nome dele, ele pediu salve pra mim, ó. Salve para o Fluss. Cavaco faz troca-troca comigo. Hum. Pois. Foi nas conversas. Sabe por que eles tão pedindo salve pra mim, Cavaco? Hum. Eu tô mandando salve, aí a galera pede mais salve. Ah, sim. Fmj, hein. Geral de Fmj. Ah, caralho. Agora já tô com o meu. Personalizado, Fmj. Nossa, o meu tá quebrado. Ah, não tem como botar. Personalizado. Ah, que deusírito. Claro. Mano, quem não pode botar o Fmj. Quem não conseguir botar o Fmj, tá boto vaca, velho. Eu vou de vaca, então, vai, moleque. Cada personagemzinho bonito. Vocês não tem o Fmj, mano? Eu esqueci. A gente é pobre, Cavaco. A gente é pobre, mano. Fox é nível 7. Leonardo, Japinha. Fox tem dia. Foi de vaca. Tá até travando aqui, ó. Bruno. Ah, BR confuso, não deu pra passar todo mundo, não. Parou no cara do cabelo verde, né? Olha a minha vaca, como vai? Ô, Cavaco. Nossa, meu carro tá muito gostoso, velho. Eu vou falar pra você, você fala do meu personagem, mas tem uns personagenzinho feio aí, hein? Ei, tem uns viadão do caralho. Mano, eu vou te falar que você é um pai do Dinata, eu tenho um olho molhado pra ser pai do Dinata. O Dinata tem uma voz feminina, como assim, gente? Eita, viadão, olha o que é um pagabundo dentro do mapa, cara. Caramba, mano. Muita gente correndo aqui. Eu achei que o checkpoint ia bugar, na moral. Fui frear na toa. Eu também achei, caramba. Juro por Deus. Ó, o carrinho não é ruim, não. Ah, meu, vaca que tordeu. Eita, agora vai ser fome. Mano, na moral, eu peguei pra fazer a corrida de um container só. Começou. Começou. Aleluia inteira. Começou. Só consegui com o outro, mano. Puta que pariu. Deu frame. Já tá 1 FPS, porra. Eee, caralho. Já caiu, já. Já caiu. Já caiu também. Pô, very easy. Os caras tão aloprando o Igor na live. Pô, eu imagino, velho. Eu alopraria também. Velho, meu, meu. Nossa, eu caí no finalzinho. Meu carro não, meu. Eu caí no finalzinho. Meu carro não, meu. Que isso? Meu carro não caiu. Na reta final, velho. Na reta final. Mano, o carro bugou no final, né? Ah, manda um salve pra mim, Didi. Salve. Salve, não sei quem. Salve. Salve, não sei quem. Pô, o Cavaco não fala o nome. Ele fala, manda um salve pra mim. Salve, não sei quem. Salve pra você, velho. Olha o nome desse mundo da puta, velho. Salve, Cavaco. Meu carro tá muito bonito. Alguém já tá passando essa merda aí? Eu tô agarrado aqui, tá? Eu tô caindo toda hora aqui. Não, não. Meu carro não vai, velho. Não, meu carro não vai, velho. Ah, é o seu planeta do caralho. Eita, porra. Porra. Tá quase acabando, cara. Ah, sim. Aí. Ah, mano. Porra, é uma merda, Cavaco. Não, não. Ah, cara. Esse aqui no meio do meu marido, o Amor Lula, o Luques já fez meu. Ó, quem é o John não vai fazer o caro. né Нет Fen marginal. Olha o cinco pelo needs de Capacarota. Ah, tem que falar. Ah, porra. Biura tem que falar, né. Ah, era PitN 알아. Ele timeframe para o lá. Valeu... Na época não. Nossa senhora cara não vai abrir e pede상이 Lutine 있었inho. Ah, o homem gены tinha pra ir. Tão tecido. Tão tecido com ele de Santa Maria Verna. se fosse na corrida do GTA, se não fosse contasmo, vou fazer com seu pai, vou comer a turma dele. O Cavaco já fez, galera. Não fiz, cara. Claro que fez aquele Jailson. Jailson. Não, lá eu só fui o dublê, não fui lá. Entendeu. Eu só levei a pirocada. Só isso aí, pô. Só isso aí, pô. Ah, mano. Não! Caramba, rapaz. Aí, velho! Ah, derrapa o tiro! Ó, vou te falar, não vou te feriar em nenhum lugar, velho. Tem que emprasar em todo lugar. Olha lá, já tem gente dando riso lá. Osiris e T20 vão reinar por um bom tempo, gente. Não é porque são os melhores, né? Eu achei que ia ter um carro decente pra... Não, não, os seus são os piores! Coisa, ô, Didi. Oi? Off-road. Você tá com pneu off-road? Tô. Mas não muda muita coisa, não, velho. Vou te falar que... Não, não ajuda. Não vai, não vai. Esse cara não chega, esse cara não chega. Não chega na hora que tá. Ah, mano, não sei. Ah, velho. Aí, eu passei de novo. Ah, geral tá fazendo, eu não consigo, velho. Não faz, o meu não faz, cara. Não, não dá, não dá. Quem tá de... Quase, mano. Eu fiz duas vezes, Bruno. Ô, o pessoal tá terminando já a corrida, é sério? Como cê vê, velho. Mas é que cê tá com pneu off-road, velho. Não é pra isso, velho. É porque eu vou embrazado em todos os bagulhos e vou pra cima, velho. Mas aí tem que jogar do lado. Ah, mano, eu tô fazendo um bagulho, viado. Tá maluco? Tem que não toquinho, tem que não toquinho no final, velho. Joga por dentro, né? Juntinho com Bruno. Joga por dentro, né? Na hora que ele foi, chegou no finalzinho, eu causou do nada, tá ligado? Ah, não. Ah, não. Não dá, cara. Ah, velho. Não tá dando, não. Chega naquela retira. Ah, velho. Puta que pariu. Ah, se foder. Pô, mas tu tá de Osiris, Rafael. Como é que tu tá passando mal? Osiris. Ah, cara. Meu controle tá puxando pra esquerda. Eu não consigo. Ah, mano. Já tá com o controle aqui de Osiris e eu vou passar. Caraca, velho. Eu vou conseguir. Caraca, velho. Ah, mano. Se eu não consigo, o Leo não consegue também. Deus livre, velho. Não consegue. Só que não tem força, não, velho. Ah, velho. Ah, velho. Passei. Passei, passei. Passei. Aí, gente. Cê acabou. Capem. Aí, olha o carro que eu peguei. O homenagem é você. Aí, agora eu fiz. Tá um off road, não? Tá vaca? Entendeu? Não, eu deixei ele com a roda original. Caramba. Velho, eu consegui. Eu consegui a primeira parte. Pode levar, então. Não, a primeira parte não. Mano, aqui não tem força, velho. Ele não tem força. Ele não tem força. Eu tô errando, não. Ele não tem força. Ele não tem força, o carro. Agora não tem, ó. Não vai conseguir aí. Aí, não vai conseguir. Aí, ó. Ele roda, velho. É, não tem força. Quem? 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 Eu acho que... O Didi. É fã não, esse cara aqui não dá não. Ah, agora o Rafael terminou. Eu terminei. E aquela rampa lá que perde a força, como é que faz? Não tem jeito. Ah lá, ele vai perdendo a força e não vai. Eu vou passar, mané. Eu vou passar. Ah lá. Eu tô tentando entrar mais em cima. Ah lá, cara. Ele perde a força. Caralho. Antes de entrar na Ride, vai entrar em diagonal pra cima, o Cavalho. Entra de baixo pra cima. Então, ele vai e derrapa, velho. Ele começa a escorregar que nem uma piroca murcha. Não, não entra em cima já. Entra em diagonal pra cima, entendeu? Aí tu vai ter o tempo de tu subir. Aí tu vai descendo. Aí tu vai pegar. Ai f***. Velha estratégia. Vamos tentar. Vamos tentar. Tipo, começa embaixo do One Ride, isso aqui vai em diagonal pra cima. Ih, NC vai tocar já já. Você terminou 10? Ah, o carro perde a força, velho. Perde a força. Fui. Olha lá. Olha aí, olha. Olha aí. Vai ficar com o seu total, velho. Seu luco. Ele chega perto e... Ah, não. E... Puta mesmo. Tem que dar uma tunada no carro pra ter um pouquinho mais de força. Você vai repetir essa chuva do GTA? Porra, essa integral, o Reaper... Tu viu que eu fiz? Alguém viu? Ah, errei. O DJ é tração traseira. Pode ser? Vai começar o INC aqui. Pode ser isso aí, sim. Eu fui fazer igual o Giddy fez, eu sai do... 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 Subir muito. Aí no caso seria mais... é mais burrice que errada é andar de melhor mano na moral olha o jeito que tu fez velho fizeram que já foi o melhor ainda cara eu tenho um toro no cara o zé torto o zé torto era zica o zé torto é da hora aí você nunca te manda vai dar nc manda salve joão é nós estamos juntos só perde prosílios e t20 quem perde prosílios e t20 nc do caramba velho cê é louco eu falei esses carros eram uma bosta eu gravei testando